vou mostrar para você aqui então os cabides aqui ó você vai precisar então das repinhas pode ser cana-da-índia um pedaço de bambu moçô a parede dele é bem grossa aí eu entortei esse aqui para você ver no vídeo aí para você dar uma olhada como que faz também entortei um cana-da-índia no maçarico bem fácil de fazer eu já tenho outros vídeos do canal também mostrando mas aqui tem outro cabide já para você tomar uma ideia tem uma medida padrão como você quer fazer então esse daqui é um cabide de plástico base de petróleo esse que são natural 100% ecológico então assim esse daqui como é reaproveitamento de arame esse daqui você compra também numa lojinha de forragens se você não quiser usar nada não seja ecológico você também pode furar ele aqui agora passa um cordãozinho de sisal e amarra ele no cabideiro direto lá no seu guarda-roupa na sua área de roupa então é bem fácil eu não vou nem furar aqui ó tem um furinho vou só mostrar para você tem um furo aqui outro furo aqui no canto fiz um furo aqui no meio do cabide a mesma coisa eu fiz aqui ó esse aqui eu tirei aqui vou tirar para você ver para não tá furando fazendo barulho com a furadeira só para você ver ó o mais difícil ou mais complicadinho talvez seja entortar ele mas você viu que se você tiver um maçarico é bem fácil caso você não tem você pode pôr no seu fogão água bem quente ou se você quiser usar no gás mesmo a dificuldade é que você tem que colocar lá colocar o pé em cima e apertar para ele é ficar cada aí agora vou faz os furinhos aqui no canto pega o cordãozinho de sisal o cordão assim ó se você não tiver você pode desmanchar de uma corda e usar da a própria corda os cordãozinhos de sisal aí para fazer aonde no caso se você quiser deixar para pendurar calça né alguma coisa se você não quiser você pode deixar só ele assim para pendurar camiseta camisa aí você pode levar para a praia para sua sei lá onde você quiser usar no seu guarda-roupa e já está pronto um cabide 100% ecológico aí ó se você gostou se inscreve no meu canal deixa um like comenta se você quiser ver o passo a passo como foi feito você deixa no comentário que eu posto para você eu tô tirando as lascas aqui para os cabides para você ver como que é o que eu já cortei eu tenho esse meu limpador aqui que ele tira essas partes maiores eu tenho um de 8 mas não tá aqui hoje mas mesmo assim o cabide aproximadamente um centímetro e meio aqui que eu deixo ou dois aí você pode deixar assim um um pouquinho maior que quando você for lixar você pega aí e 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 aí diminui ele deixa o tamanho que você quer agora eu vou pegar o maçarico vou mostrar para você como que eu faço para envergar ele bem fácil é bem fácil para entortar ele ó com o maçarico você coloca numa parede num banquinho alguma coisa que você pode apanhar você colocar o pé aqui ó você aquece ele aquece ele mais a parte do meio primeiro aqui ó para ele ir trabalhando as fibras aqui para você conseguir envergar porque esse aqui é um bambu moçô é um bambu mais ou menos tem mais de um centímetro vírgula 2,2,3 no pé ali ó ele é bem grosso o ideal se ele tiver verde é uma dica que eu deixo para você aí no canal é melhor para você envergar ó eu vou aquecer ele aqui nesse nozinho no meio que é o central onde vou furar para passar um arame agora que eu aqueci bem ele aqui coloco ele aqui no chão coloco o pé ali e aqui piso no meio dele aqui ó para você ver vou apertando ó ele vai trabalhando então aqui nessa parte de baixo ele pode correr então vou dar um pause aqui e vou terminar de para ele ficar demorado o vídeo só para você ver ó está quente ó então piso nele aqui e aqui você pega um pincel com água fria agora e passa nele ele vai esfriar e vai permanecer no arcado o bambu mais fácil para você entortar é esse cana da índia com maçarico ele é bem molinho para entortar então você pega uma ponta aqui da varinha aonde você encontrar ali se você encontrar verde é melhor esse aqui já está seco você tem que aquecer ele inteiro basicamente é como você vai usar uns quarenta centímetros então é bem pouquinho ó dá mais ou menos um minuto de aquecimento aqui e aqui você aquece esses três nós aqui aonde você vai utilizar para fazer o furo e aonde você vai entortar e aqui com a mão você pode começar já fazer uma força assim e apoiar em alguma coisa aí no caso se você não tivesse você coloca no chão aqui no caso assim né e pisa aqui nele ó e começa dando uma envergada bem de leve para você ver que ele já vai entortar bem fácil ele já envergou ó ele já entortou vou mostrar para você que ele já está arcado aqui olha esse arco olha como que ele já trabalhou então para ele não voltar para o estado que ele estava você pega um a fradeira caiu você pega um pincel molhado por causa que aqui tem óleo mas tem que ser água ó você passa nele aqui isso aqui é um óleo enquanto ele está arcado aqui você esfria ele e segura um pouco assim ó e aí ele já ficou aí você corta 45 cm aqui ou ali e já está pronto e no caso a alma do seu cabide ó bambuzinho cana da índia pode ser taquara pode ser qualquer domingo fino assim ó tá vendo? tá vendo? tá vendo? tá vendo? tá vendo? tá vendo? uma dica que eu vou deixar também é essa aqui ó você põe uma etiqueta na ponta da corda do cordãozinho aqui no caso né ó para ele fazer um guia para você passar quando você vai passar em alguma coisa que ele está mais difícil de passar fazer esses fulhos aqui não estou com farpinha de bambu ainda esses negócios ó passou aqui ta vendo ó como que é fácil ó e agora eu dou uma volta aqui para segurar o cabide ali já para prender ele você faz um nó aqui ó essa parte de baixo já ficou pronta aonde você vai usar então para pôr calça ou alguma coisa pendurada aí no cabide aqui eu passei essa parte de cima aqui o cordãozinho de sisal para você amarrar no cabideiro ó se você quiser secar roupa tem gente que secar roupa no cabide às vezes eu também faço isso aí você vem amarra esse lacinho aqui você faz aquele nozinho de sapato um lacinho assim amarra aqui ó aí ele já vai ficar firme lá se um dia você quiser tirar você tira se você quiser deixar na parte externa você pode pôr também um cordão de nylon aqui e fixar ou nesse mesmo estilo você deixa um araminho nesse modelo aqui ou você vai e compra esse aqui então esses aí são assim três modelos ou três maneiras de você fazer um cabide você mesmo não para você não comprar né caso você queira ter o teu personalizado essa é a dica que vai ficar no canal para você aí não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal no canal no canal no canal no canal no canal no canal